Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs E hoje eu vim explicar pra vocês o caso do Guzinho lá Que todo mundo tá pedindo, ah, fala aí sobre o Guzinho, o que aconteceu e tal Pra quem não sabe, no ano passado eu fiz um vídeo dele jogando no campo Que eu levei ele pra jogar lá pra um parceiro meu Filmei, fiz os lances dele e tal Joguei no Youtube, o vídeo deu uma bombada Aí entraram em contato comigo, o empresário entrou em contato comigo Começou a falar comigo que queria levar o Guzinho pro Flamengo Aí a gente tava conversando e tal, aí não conseguiu levar pro Flamengo Aí ele ia ficar alojado lá no Flamengo, mas graças a Deus ele não foi E ficou por aqui mesmo Aí o cara falou, não, vou tentar ver outra coisa Aí pegou, entrou em contato com o Palmeiras e pediu pra me levar ele lá no Palmeiras Aí eu fui, levei ele no Palmeiras lá, tem vídeo aí eu levando ele no Palmeiras Eu vou deixar tudo na descrição aí os vídeos Eu vou deixar, roda um pedaço do vídeo, do primeiro vídeo que eu fiz que o empresário dele Entrou em contato comigo, eu vou deixar passando aí na tela Passa um pedacinho aí, ó Confere aí Coz, zinsonha, Zé gelando muito Vou te pegar um malco Vai violento Vai violento F's Vai violento Tá ilumina Vai na sala Bonjour Cooooo E aí E aí Bate Vai Rota, polado, monstro Fala, roça É, monstro Valeu, valeu Então, vocês viram aí? Foi por causa desse vídeo aí O empresário entrou em contato comigo, pediu pra me levar ele no Palmeiras. Aí eu levei ele no Palmeiras, ele ficou lá umas duas semanas lá treinando. Aí foi no final do ano. Aí entrou de feras, não deram a resposta se ele tinha passado ou não. Aí depois, no começo de janeiro, ligaram de novo, ele voltou lá. Aí ele ficou mais duas semaninhas treinando lá com o time. Aí dispensaram. Aí esse empresário aí que falou pra me levar ele no Palmeiras, ele é do Rio de Janeiro. Aí ele arrumou um empresário aqui de São Paulo, pra tomar conta da carreira do Guzinho. Eu queria ter esse conhecimento, eu quero fazer um curso. Porque eu não sei se o empresário dele é registrado na CBF, porque pra ser empresário de jogador tem que ser registrado na CBF. Aí eu não sei se o empresário dele é registrado na CBF. Porque o nome certo não é empresário, é intermediário de jogador, entendeu? Eu quero ser isso. Eu fiz um canal novo no YouTube, que tá aí, que tá na descrição, que é R-Foods Talentos. Que eu quero dar oportunidade pra vários jovens que tá querendo começar. Que nem eu, tipo, eu tô querendo começar nessa carreira de empresário, de jogador, de intermediário. Que se fala, certo? Aí eu vou ver se eu me informo direito como faz pra fazer esse curso da CBF, que eu quero me tornar um intermediário de jogador. Fiz esse canal novo aí, que eu peço a ajuda de vocês. Se inscreve lá, que é R-Foods Talentos. Que eu vou pegar vários garotos, vou fazer vídeo treinando eles, mostrando a qualidade dos garotos. Então eu peço a força de vocês pra se inscrever nesse canal aí, pra dar uma força pra gente. Que vai me ajudar e vai ajudar os garotos também. Então o canal é de todo mundo esse canal. Todo mundo que quiser é o Renan. Só vem, só que a gente grava o vídeo e tal. Aí eu gravo os lances, esse negócio. E também me segue no Instagram, arrobaRenaFoods. Segue o Guzinho aí, o Guzinho aí. Tá aparecendo o Instagram dele na tela. E voltando. Então, aí esse empresário de São Paulo aí, que tá tomando conta da carreira do Guzinho. Conseguiu colocar ele no São Caetano. É campo, tá gente? Ele tá jogando, é futsal. Então ele fechou com o São Caetano, campo. Tá jogando lá, graças a Deus lá tá tudo certo. Sábado agora já vai jogar o Paulista. Assinou o contrato, tudo bonitinho. E teve a festa de despedida aí. Eu vou colocar um pedaço aí, como que foi. Que ele se emocionou, chorou, tal. Confera aí um pedacinho aí da festa dele, de despedida. Então, essa aí foi a festa de despedida, porque ele chorou, porque ele tá alojado, né? Ele tá alojado. Ele ficou alojado lá, porque o pessoal lá tá cuidando da parte física dele. Porque ele é pequeno, não tem força. Tá fazendo musculação lá pra ganhar uma força, crescer um pouquinho, tomando suplemento. E é isso, rapaziada. Então tá lá no São Caetano. Deus abençoe ele, que dê tudo certo, que ele consiga se tornar um grande jogador. E de final de semana ele vem pra cá, mas ele é meio tímido, ele não gosta de gravar. Eu também sou tímido. Só que ele é mais que eu, né? Já acostumei um pouco com a câmera, ele ainda não. Aí eu chamo ele pra gravar às vezes, mas ele fica com vergonha. Mas sempre que der assim, ele quiser gravar, não vai dar pra gravar mais um contra um. O pessoal pede, ah, faz Guzinho versus o quê? Faz Guzinho versus Guimarcontes, Guzinho versus Alves. Agora de um contra um não dá mais pra gravar, por causa que ele tá jogando federado, né? No São Caetano. Então ele pode se machucar, ou se for fazer desafio, é desafio de alvo, de chute, esses negócios. Beleza? Então eu peço essa ajuda de vocês aí pra se inscrever no canal novo aí, a Refuse Talentos. E é isso, vamos ver o que que dá esse canal. E muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. É isso, tamo junto. Falou, é nóis. Muito obrigado. Fui.